Ai que saudade que eu tô Eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê minua, cê minua, cê minua Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola até se mola Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engradado só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um ato, porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo Ligeiro e na cara de pau mesmo Peço uma foto Seminua, seminua Seminua Peço uma foto Seminua, seminua Seminua Saudade que maltrata Saudade que maltrata Como é que apaga da minha mente Essa maravilha eu tô vivendo na marcaça Igual com vira lata Tô só o pó da bagaça É só Deus na minha casa Situação de dar dó Dormindo na calçata Tá no banco da prata Me tenda seu guarda Ela me deixou na viola Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando só Tô amando só Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce e mola só Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce e mola só Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce e mola só E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce e mola só Sobe All right, os agrobóis on the road Essa caminhonete é minha casa, é só você entrar Desculpe essa poeira da estrada Eu não mudo de casa, mudo a casa de lugar Acordo em Londrina e dormo em Cuiabá Essa cicatriz no peito foi lá no rodeio Costela quebrada, o tom não foi feio Quando eu gostei de alguém, doeu do mesmo jeito Por isso hoje eu faço amor, mas amar não prometo Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Pra um dia voltar Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy De se amar um cowboy Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Chega Fernando e Sorocaba Essa caminhonete é minha casa, é só você entrar Desculpe essa poeira da estrada Eu não mudo de casa, eu mudo a casa de lugar Acordo em Londrina e dormo em Cuiabá Essa cicatriz no peito foi lá no rodeio Costela quebrada, o tom não foi feio Quando eu gostei de alguém, doeu do mesmo jeito Por isso hoje eu faço a mão Mas amar não prometo Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Pra um dia voltar Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Pro dia voltar Aproveita e deita no meu peito Que amanhã, sei lá, me deixa um milhão de motivos Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Essas são as consequências de se amar um cowboy De se amar um cowboy Alright Ah, moda boa! Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar, eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota na taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, você tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Meu chapéu caindo, você tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira Eeeh, boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, você tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Meu chapéu caindo, você tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Ai, meu amor Ai, meu amor É os agrobói, a boiadeira Eu sou aquela lenda que uns trouxas sepultou Baixa as armas e baixa a guarda E avisa a moçada que o bruto voltou Essência do mato, ciência das modas Logo solitário do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu Aqui tem história Por que que você tá tão diferente agora? Ando dormindo pouco, negando o esquema Por causa de uma chapeluda Do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco Que chega da pena É pra acabar com o piquinho do Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai Nesse beijo eu virei refém Manda pingar nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz, ai ai Nesse beijo eu virei refém Manda pingar nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem É pra acabar com o piquinho do Goiás É só pra pra encarar Eu boto fé nas bandida Que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lá pra me provocar Mina do interior Seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá De batom vermelho, paeiro na boca O olhar morteiro de quem quer mais uma noite louca E a vítima sou eu O cenário é a roça É linda, perfeita É água, é gostosa Essa noite Tudo vai acontecer E o colo do pai Tá disponível pra você Que cadecer roça no breu Eu não dispenso a parte O negócio é que eu Eu boto fé nas bandida Que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lá pra me provocar Mina do interior Seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá Logo no morador de cidade grande Onde o ódio aparece a maldade se esconde Achei a morena que tava de bota Chapéu com o olhar de brilhante Já anunciei a casa, o carro, a moto e o casaco de lã Eu chego aí de manhã Troquei a Porsche na Dodge Ram Ô nega Cê promete pra mim que sua roça é meu quintal Ô nega Eu só fumo o paiol daqueles que é bem natural Com você eu sinto que tudo posso Foi mó negócio você e eu Então olha e me diz que o mundo é nosso Que a roça é nossa e se o beijo é mil É que o sol já bateu na janela Beijo favela, põe na panela Cuscuz e amor O fogo cê sabe quem tem É o mesmo que queima com seu cobertor É o LP falando de amor Eu tava lá na roça e vi uma estrela cadente Olhei pro céu e pedi um amor pra vida inteira E olha quem tá na minha frente Meu presentinho de Deus e essa vaqueira Será que é pedir demais alguém que me entenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Ou pequena ou a pequena Uma vidinha sertaneja Entenda que esse é meu jeito Estrela me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do ano Se vier eu caso Se vier estrela Me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do ano Se vier eu caso Cristalvinha de Deus Só pro peão Ela pede pra levar topinha no pancadão do fazendinha Ela sabe que nós é patrão Nossa é melhor valendo um milhão Ela quica gostoso Ela sai do asfalto Pra bater com a bunda na estrada de chão Chamou a magna Que planta beat Cole hit Que te faz enlouquecer Nós dois é o beat Pega meu tank Suja meu corpo todo de batom Ela não resiste Quando eu cresço no beat Solta esse hit no som Paranapapanapapanapapanapapam Descendo novinha galopando no peão Só pro peão Ela pede pra levar topinha no pancadão do fazendinha Só pro peão Ela pede pra levar topinha no pancadão do fazendinha Chapéu e borda e vários no pé Criada roça já sabe quem é É a boiadeira, né? Tem dias de lida Mas também dias de louca E hoje eu tô no pique de bebê Beijar na boca Bebê, cê sabe Tá correndo risco Com esse rachinho no pescoço Como é que cê nega que ficou comigo? É um cômodo perigo Chapéu, cabelo comprido Chá de cama e de sumiço Que te faz enlouquecer É na roça, na cidade Viva a vida de verdade Pode crer que a boiadeira é difícil de entender É, 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 é Na boca deles Eu sou assunto Quando a gente chega Para tudo Na boca deles Eu sou assunto É a boiadeira Da roça pro mundo Felipe Amorim Caio DJ Meu capitão Tô boiadeira, não tenho laço Mas com meu beijo com certeza eu te amarro Não tem fazenda, mas tem meu carro Quer uma BM, tem uns 600 cavalos Tu me leva pro interior, eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião, a gente faz em cima do trato Eu sei que tu é bruta, mas no ouvido não aguenta As boiadeira que senta, ama putariazinha Sem sentimento, tu vem no galopamento É que eu pego mó viagem, tu de chapéu e calcinha Tu tem cura paz Oi, 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 oi O chicote de estrela, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Oi, 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 oi Não caí do cavalo, novinha da roça Foi tua sentada que me derrubou Oi, 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 oi Que me derrubou Fazem dia sessão Onde chegou o nosso som do interior Fazem dia três e é nóis de novo Olha onde chegou o nosso som do interior Fazem dia três e é nóis de novo Fazem dia quatro Do nada o tubarão Grotou no meio do mato, bebê Pensa eu De comunidade na minha cidade não existia boiadeira Até vim pra Londrina trombar com a morena que usa fivela é panqueira Eu sou da revoada, tubarão fora d'água Ela é tomadora do alazão, tá querendo domar o coração do vilão E se eu te contar que eu não sei nada de fazenda Hoje cê vai cavalgar gostoso no problema Ela tem um pai bravo e diz que não ouvi meu ziti Quer ter vida linda igual Virgínia e Zé Felipe então tá Minha Lamborghini não entra no barro mas prometo ir te buscar Ganhei um cavalo do truta Zenete agora você vai montar Então monta, então monta a menina safada Então monta, então monta a cavala malvada Então monta, então monta a menina malvada Então monta, então monta, então monta a menina malvada Então monta, então vem, 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 oi Então monta, então monta a menina malvada Então monta, ai, 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 ai Eu já me envolvi com um peão que só lascou meu coração Mas depois se arrependeu, aquele puto me perdeu É que eu sou vacinada, não cai em qualquer lábia Se der vontade eu beijo, se der saudade eu bebo Eu pego três velho barreiro, mas você não Pode amar o espião, playboy e o funkeiro também Tô sem aliança na mão, eu não devo nada a ninguém Pode amar o espião, playboy e o funkeiro também Tô sem aliança na mão, eu não devo nada a ninguém Eu tô beijando, tô bebendo, eu tô voltando pro jogo Sete dias recupera aqueles anos de namoro O patom tá mais vermelho, o coração tá bem de novo Em sete dias recupera aqueles anos de namoro Olha o barulho da Metinic Eu tô na bolé, lembro meu pai Que voltou comigo por todo o Brasil Você não sabe a falta que o senhor me faz Eu tiro meu chapéu, ponho no peito e respeito Aqueles que pavimentam a estrada lá de trás Me desculpe se eu criei um fazendinha sertanejo Com batida talizei demais, carai Vela brilhando, barro na bota Cordão de ouro, cifrão de dólar E essa bota, couro de arraia Vale mais que o pisante do Jordan Será que ele ganhou na loteria Ou foi site de aposta? Shhh, calma bebê Que aqui é da roça Na época das vacas magras Ela não queria ficar do meu lado Agora quer colar na fazenda Pra ver cabeça que não é adigado A cavalinha tá pedindo tapa Tá jogando bem na minha cara Sem cela no pai é só montada braba Cavalga, cavalga essa raba A cavalinha tá pedindo tapa Tá jogando bem na minha cara Sem cela no pai é só montada braba Cavalga, cavalga essa raba Brota na fazendinha que tem jet ski no lago Vai montar gostoso e nem vai ser no cavalo De chapéu e fivela sarrando nela Macetando essa malvada Faz meu colinho de cela galopando Vai danada Costa do bandido tatuado vagabundo Seu ex foi vacilão mas deixa que eu conserto tudo Se não sou eu vai ser quem Que vai te maceta bem Que vai te fazer feliz Neném vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Que vai te maceta bem Que vai te fazer feliz Neném vai ser quem Vai ser quem Vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, homem Sabe aquela menina de chapéu na cabeça O sorrisão que brilha mais do que as estrelas Meu Deus, não sei de onde vem tanta beleza Só sei que ela vai ser sua nora, é certeza Que vai comigo todo domingo pra igreja Mas que também tem o seu lado bagaceira Me entende, me ganha e curte meu som Me voa o meu chapéu e o meu moletom Mãe, daqui pra trás foi a senhora que cuidou de mim Mas daqui pra frente, espero que me entenda É de chapéu e bota que nós vai casar Imagina os netos lindos que nós vai te dar É de chapéu e bota que nós vai casar Imagina os netos lindos Solta esse cabelo e vem brincar de amar Na nossa cama Lembrança, sorriso, olhar Não posso recusar se sua voz me chama Você brinca comigo que eu sou um perigo e caí num golpe perigoso Será que dá certo se eu tiver por perto ou a gente se pega de novo? Seu corpo, sua pele, seu cheiro Me deixa viver o melhor da vida Joga esse cabelo pra o seu vaqueiro Sensação de sem a batida Então pega as suas coisas e vem pra estrada Caminhão pra meu jeito Vem cá, sua danada Então pega essas coisas Vaqueira levada Vaquejada é vida Ai, 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 ai Oh, 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 oh Mike Leano Fazendinha chegou Olha a potência dos graves O dueto na voz arrepia O som que invadiu a cidade Que veio do povo caipira Chapéu sempre tá na cabeça No peito afamada dez cordas Não tem ninguém que não grita Quando nós chora viola Eu chamei a morena pro fazendinha Toma cachaça ouvi sertanejo Ela falou não é minha praia Mas quero ver se tu é bruto mesmo Ela veio de sainha Juliette no cabelo Sou da roça dos rodeio Ela é dos baile funk do Rio de Janeiro Ela veio de sainha Juliette no cabelo Foi na sombra do chapéu Que eu garrei na nuca e chamei no beijo Oh, trem perfeito Fazendinha quatro tá desse modelo É funk, pisseiro, agro e sertanejo A mistura que bate no Brasil inteiro Oh, trem perfeito Fazendinha quatro tá desse modelo É funk, pisseiro, agro e sertanejo A mistura que bate no Brasil inteiro Quem tá sofrendo aí? Gostar stories com o outro Não muda a história da gente Tirar a roupa pra outro Não vai me tirar da mente Vai, sai na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai, entra no quarto Deixa acontecer Ai, eu quero ver Ai, eu quero ver Se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dá desculpa porque você é gostosa Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Ai, cê vai lembrar o canto que eu era foda Te pegando gostoso do jeito que cê gosta O zagroboi O zagroboi A mistura nunca erra O zagroboi Fim do mijeca É nóis, bebê Chama Vai, sai na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai, sai na cesta só pra tomar uma Vai, entra no quarto Deixa acontecer Ai, eu quero ver Se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dá desculpa porque você é gostosa Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Ai, cê vai lembrar o canto que eu era foda Te pegando gostoso Ai, eu quero ver Se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dá desculpa porque você é gostosa Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Ai, cê vai lembrar o tanto que eu era foda Te pegando gostoso Do jeito que cê gosta Eu já falei, vou repetir, nós é da roça beber e se bater de frente Os playboyzinho vai sofrer Final de semana Nós é da poeira Fim de semana nós aciona as boiadeiras Coloca chapéu e fivela Poderosa elas Quando chega as moças do agro A cena é toda delas De high look zero Percua a estela Com o som no talo e as amigas ouvindo na castela Ah, 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 boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato Eu sou meio largado Só que tem umas paradas que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de laço Rola no cowboy que eu faço regaço Pode ser na cama ou na quatro por quatro Rola no cowboy que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro e vou te dar trabalho Falando em emprego Minha munheca já tá cansada de assinar Carteira de trabalho Nós dá trabalho no Paraná E o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos Vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicredi querendo ser minha amiga Quem é esse agrobói que tem mais de uma milha? É eu, é claro que é eu Agora todas elas querem ser mãe de um filho meu É eu, é claro que é eu Agora olha na minha cara pelada e fala que a roça não venceu Falou que gosta aqui da roça quer ir comigo pra linda A criatura da minha fronça de alerta ou caiteira Ela bebe cerveja, dá tapa na mesa, adora ouvir as matumas A boiada estoura, os meninos apaixonam e como é que não se apaixonam? Não é atoa que PIB começa com P Sertanejo começa com S, S de soja Sempre cê foda e que cê foda quem não gosta de moda É disso que nós gosta Como é que não chora na roça? É disso que nós gosta Nós é novo, mas sabe das moda É disso que nós gosta Como é que não chora na roça? É disso que nós gosta Nós é novo, mas sabe das moda Baladinha Rural Usa Grobo Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente Hoje Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair Arrastei esses feno pra um lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor lotado de cerveja Só moda, remix, fumaça e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Isso é os agrobóis Espeita caralho Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente Hoje Se acredita Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair Arrastei esses feno pra um lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor lotado de cerveja Só moda, remix, fumaça e poeira Opa! Opa! Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Ah, mulher!